Se você não quer me dar Saber hoje nunca mais quero te ver Eu queria só aquilo Mas cadê, cadê Se você não quer me dar Aquilo que me prometeu Adeus eu vou embora Porque o nosso amor morreu Adeus eu vou embora Porque o nosso amor morreu Se você não quer me dar Aquilo que me prometeu Adeus eu vou embora O nosso amor morreu Se você não quer me dar Aquilo que me prometeu Adeus eu vou embora O nosso amor morreu Vou embora Saber hoje nunca mais quero te ver Eu queria só aquilo Mas cadê, cadê Se você não quer me dar Aquilo que me prometeu Adeus eu vou embora Porque o nosso amor morreu Adeus eu vou embora Porque o nosso amor morreu Adeus eu vou embora Adeus eu vou embora Adeus eu vou embora Transcrição e Legendas Pedro Negri Querida amiga, peço a me contar agora O que é que te apavora, que eu não sei o que deseja Você bebeu e não riu, suas lágrimas caíram nesse copo de cerveja Tristônio drama, que me deixou como a pente Esse bar é o ambiente, que podemos esforçar Essa tristeza, para mim é um dilema Se teus segredos têm problema, me desculpa perguntar Muito agradeço dessa mesa aqui do canto Onde derramo meus plantos, sem ter para quem reclama Essa dor que me consome, sem poder dizer o nome da pessoa que eu amo Nessa cidade, hoje é grande o movimento Realiza o casamento, e quem me jude assim Perfeito eu choro, lamentando a minha dor Porque tem tanto amor, aqui não basta de mim Música Muito agradeço dessa mesa aqui do canto Música 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 Meu ex amor, se não for perdi muito Nem me outra chance pela última vez Ou se os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa em meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Sinta meu rosto Sinta meu rosto, aqueça meu corpo Receba o título de minha mulher Então não é possível ou quase impossível Mas só será possível se você quiser Juro por Deus que se ouvir um sim Você será pra mim eternamente amar Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Música Como o geólogo do seu coração Desde que deixe o seu corpo sem velho Me põe a solta do quarto trancado Porque faço pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto Do seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Música 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 O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Música 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 Há muito tempos atrás Esta viola eu comprei Esta viola me deu sorte Quando o medo eu encostei Música Tudo que eu tenho na vida Com a viola eu ganhei Muitas mocinhas bonitas Com a viola eu conquistei Música Eu não quero ser gabola Consegui com esta viola Tudo aquilo que sonhei Música No começo da carreira Meu pai e minha mãe me disse Meu filho tenha cuidado Ser artista é difícil Música 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 Boa noite Boa noite Amor da minha vida Preciso ir Eu não posso demorar Hoje já é tarde Eu moro muito longe Minha mãezinha Está me esperando Boa noite 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 Minha esposa, tudo que eu fiz ela não me agradecia Me enganou pra conseguir um matrimônio E finalmente me fez tantas covardias Me enganou pra conseguir um matrimônio E finalmente me fez tantas covardias Boa noite, amor da minha vida Preciso ir, eu não posso demorar Pois já é tarde, eu moro muito longe Minha mãezinha está me esperando Boa noite, dá-me um beijo e um abraço Porque talvez eu não voltarei mais a ti É que agora eu vou te contar minha vida Toda a verdade, porque eu não sei mentir Vou te contar todo o meu passado Eu fui casado, mas não sou comprometido Se eu encontrar alguém que vai me dar amor A quem merece eu serei o bom marido Pois todos sabem que fui bom pra minha esposa Tudo que eu fiz ela não me agradecia Me enganou pra conseguir um matrimônio E finalmente me fez tantas covardias Me enganou pra conseguir um matrimônio E finalmente me fez tantas covardias E se eu conhecer a gente Eu sempre tô me ajudando E aí Com extensão E vou te contar E Sverige Eu vou te contar E aí Eu sei o Senhor Com extensão E aí E aí Mineira mandou pedir um vestido delicado Mas a mineira não sabe que o vaqueiro está quebrado Eu mandei dizer a ela, deixa eu vender meu carro Eu mandei dizer a ela, deixa eu vender meu carro De um lado tem batuque, de outro lado também tem Meu amor eu vou embora, saio a semana que vem Mineira se tu soubesse como eu te quero ver Mineira se tu soubesse como eu te quero ver Meu cavalo está selado, fui eu mesmo quem selou Através do rio anado, meu bem se preciso for Mineira eu vou embora, te falar do meu amor Mineira eu vou embora, te falar do meu amor Tira as pedras do caminho, mande valer as estradas Vou-me embora bem cedinho, vou sair de madrugada Mineira eu vou-me embora, perder a minha boiada Mineira eu vou-me embora, perder a minha boiada Mineira mandou pedir um vestido delicado Mas a mineira não sabe que o vaqueiro está quebrado Eu mandei dizer a ela, deixa eu vender meu carro De um lado tem batuque, de outro lado também tem Meu amor eu vou-me embora, saio a semana que vem Mineira se tu soubesse como eu te quero ver Mineira se tu soubesse como eu te quero ver Meu cavalo está selado, fui eu mesmo quem selou Através do rio anado, meu bem se preciso for Mineira eu vou-me embora, te falar do meu amor Mineira eu vou-me embora, te falar do meu amor Tira as pedras do caminho, mande valer as estradas Vou-me embora bem cedinho, vou sair de madrugada Mineira eu vou-me embora, perder a minha boiada Mineira eu vou-me embora, perder a minha boiada Vamos dançar forró galera E viva São João Cheguei pela porta da sala E ela pela da cozinha Perguntei onde ela estava Respondeu na casa da vizinha Ela marcava a hora que eu chegava Infelizmente o relógio atrasou Cheguei mais cedo, quase que encontrei Meus bem no braço de outro amor Cheguei mais cedo, quase que encontrei Meus bem nos braços de outro amor Não quero saber Não quero saber Pouco me importa se está sofrendo Porque me perdeu Daqui pra frente Siga o caminho Que escolheu Cheguei pela porta da sala E ela pela da cozinha Perguntei onde ela estava Respondeu na casa da vizinha Ela marcava a hora que eu chegava Infelizmente o relógio atrasou Cheguei mais cedo, quase que encontrei Meus bem nos braços de outro amor Não quero saber Não quero saber Pouco me importa se está sofrendo Porque me perdeu Daqui pra frente Siga o caminho Que escolheu Que olhe Quando chega a primavera Que eu vejo a minha tatera Toda enfeicada de flor A rosa me faz entrar no porto Para na guarda aquele rio de amor Da igreja do Rocinho Quando o nomeio pediu Uma graça e alcançou Não há nada mais divino Que o Rocinho cristalino Da noite que saiu Era o mês de novembro Diz a história que eu me lembro A natureza floresceu No lume do campo de rosa Uma santa milagrosa Certa noite apareceu Ali fizeram o santuário Quando a Virgem do Rosário Alvaplitos atendeu Com o alvaro que caiu Santa Virgem do Rocinho Que o Senhor me recebeu Quando chega os marinheiros Nossos irmãos brasileiros Do porto Paranaguá Ao descerem do navio Pão a igreja do Rocinho Suas bênçãos e morais Pedindo felicidade Que acalme a tempestade Que ele estraga sobre o mar Pede paz e proteção Pra que nunca falte o pão Na mesa de pobre lá Santa Virgem do Rocinho Quem te vê e quem te viu Nunca mais se esquecerá Dos teus milagres profundos Que aos filhos desse mundo A voz não cansa de mostrar Pela graça recebida A lembraça prometida Os números vão levar Pra senhora imaculada Que um dia foi proclamada Rainha do Paraná Rainha do Paraná Minha roça, o meu cavalo Minha casa de sapé Minha lua, o meu cachorro Minha viola e você Minha roça, o meu cavalo Minha casa de sapé Minha lua, o meu cachorro Minha viola e você Minha noite em lua arada Meu amor, minha canção Eu relaxo minha estrada E você no coração Minha noite em lua arada Meu amor, minha canção Eu relaxo minha estrada E você no coração Minha roça, o meu cavalo Minha casa de sapé Minha lua, o meu cachorro Minha viola e você Minha roça, o meu cavalo Minha casa de sapé Minha lua, o meu cachorro Minha viola e você Minha noite em lua arada Minha noite em lua arada Minha amor, minha canção Minha reaxo minha estrada E você no coração Minha noite em lua arada Minha amor, minha canção Minha reaxo minha estrada Minha noite em lua arada 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 Como é que é isso? 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 A estúdio é bom, tão pra ele, bom, tão pra ele, bom negócio, bom, bom A estúdio é bom, tão pra ele, bom negócio, bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.